Fala galera, aqui quem fala o vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom manos, pra começar eu quero falar de um item que foi completamente abandonado pela Epic Games eu tô falando desse envelopamento chamado Reflector é o envelopamento da raridade da Marvel que era para ter sido lançado no ano passado no conjunto do surfista prateado, mas nunca foi lançado no jogo então editor, coloca aí a musiquinha triste, editor sou eu, mas enfim, coloca aí sinceramente eu achei esse envelopamento muito bonito tanto é que nesse vídeo mostra o envelopamento nas armas do jogo na época e tudo mais e eu achei bem da hora mesmo como eu disse, era pra ele fazer parte do conjunto do surfista prateado só que não chegou na loja, tanto é que o bando do surfista, como dá pra ver tem somente a skin, asa delta, picareta e mochila aí você me pergunta, por que esse envelopamento não faz parte do bando? ninguém sabe e também ninguém sabe o motivo do envelopamento nunca ter sido lançado até hoje só que um detalhe, ele ainda se encontra nos arquivos, tá? ele não chegou a ser removido pela época então quem sabe eles estão pensando em lançar esse envelopamento em outro momento quem sabe quando voltar a skin do surfista na loja só que a skin já voltou e o envelopamento ainda não chegou de qualquer jeito então não sei se algum dia ele vai ser lançado, mesmo assim achei uma curiosidade interessante para compartilhar com vocês quem, né, viu esse envelopamento na época que foi vazado ficou esperando comprar na loja, né, coitado desse pessoal o envelopamento até hoje nunca chegou no jogo e hoje, manos, como é sábado, né, um dia aí maravilhoso todo mundo gosta de sábado vocês estão ligados que possivelmente à noite, então, novos itens podem ser lançados na loja então já estou mostrando na tela para vocês todos os itens que foram encontrados nos arquivos mas até o momento não chegaram no game, né, quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam por lá e se você quiser comprar qualquer item me apoiando eu ia ficar muito feliz mesmo se você usasse, né, o código Vagabito na opção de apoio a um criador da loja não importa, né, se você quiser apoiar outro criador de conteúdo o que importa mesmo é você apoiar algum criador, tá, porque ajuda muito mesmo e se você escolher aqui o canal para dar aquela força eu vou ficar muito feliz mesmo e olhem só, já que antes, né, eu falei sobre o envelopamento que não foi lançado eu quero falar sobre outras duas skins que também até hoje não chegaram no jogo eu estou falando dos Capangas, Sombra e Espectro mano, já faz algumas temporadas que essas duas skins foram encontradas nos arquivos e eu estou falando das skins, tá porque os Capangas, todo mundo sabe, já estão no mapa há muito, muito tempo antes mesmo das skins serem vazadas só que aí na tela aparece as skins, né, com a tag da loja que foram vazadas, ou seja, skins dos Capangas de fato que vão ser lançadas na loja para a gente poder comprar só que até hoje elas não chegaram e o palpite de muita gente é que finalmente nessa temporada os Capangas vão ser lançados na loja por quê? porque eles voltaram no mapa recentemente ali, né, algumas semanas atrás eles estavam dentro da nave mãe depois eles ficavam, né, lá no sul do mapa dentro de uma cabana e no momento eles se encontram no centro do mapa em bobinas traiçoeiras então será que a Epic Games colocou de volta esses Capangas não só, né, porque eles são engraçados o pessoal gosta mas porque dando um teaser das skins deles que vão ser lançadas na loja pode ser que sim, mano porque eu tenho certeza que a galera vai comprar as skins dos Capangas eu mesmo acho as skins bem legais principalmente o Capanga Sombra, tá ligado? eu curto muito ele tanto é que na temporada que dava para se disfarçar de Capangas eu gostava, né, de ficar com o visual dele então eu tenho certeza que essas skins vão fazer muito sucesso né, infelizmente até hoje elas não foram lançadas mas diferente, né, do envelopamento aí do surface prateado que eu mostrei antes eu acredito que sim, essas duas skins podem ser lançadas ainda, né quem sabe nessa temporada eu tô com essa esperança por enquanto, né, claro, não é nada confirmado mesmo assim, né, já deixa embaixo nos comentários se você compraria ou não algum Capanga, né ou Sombra ou Espectro na sua conta se eles fossem lançados aí na loja e um vazamento interessante que eu quero compartilhar com vocês é a respeito de um novo elemento que pode ser lançado olhem só o que o Hypex comentou aqui parece que a Epic Games está, né, desenvolvendo trabalhando, ou estava de acordo com ele, não se sabe se isso já foi abandonado ou ainda vai ser lançado em um novo elemento de eletricidade assim como o fogo, né, e como ele queima somente madeira, grama e feno e está contido em arquivos de fogo esse elemento de eletricidade está configurado para afetar somente objetos ou construções de metal ele falou, né, no final que ele vai avisar, né, a gente quando encontrar mais alguma coisa sobre isso então, né, foi encontrado esse novo elemento de eletricidade o que seria um negócio muito legal levando em conta, né, que o fogo, né, alguns itens já foram lançados aí com relação ao fogo por exemplo, no momento, né, tem aí o jarro de vagalumes já teve a pistola sinalizadora, né, o próprio galão de gasolina também tem relação com o fogo então já tem um bom tempo, né, fogo, itens de fogo e tudo mais e a Epic Games aparentemente, né, está pensando em lançar um novo elemento, né, envolvendo eletricidade mas como o Hypex falou, não se sabe se esse projeto aqui, né, eu vou dizer assim desse elemento já foi abandonado ele apenas encontrou recentemente nos arquivos mesmo assim, tá aí então uma parada realmente bem interessante assim, né, que o Hypex vazar mais coisas pra gente é lógico que eu vou estar atualizando vocês aqui no canal mesmo assim, né, tá aí então um vazamento que eu achei bem da hora, né comenta se você gostaria ou não de ver o novo elemento aí, né, diferente do fogo, que você já tem um bom tempo no jogo, né com uma eletricidade já chegando aí, né, com tudo no Fortnite e pro pessoal que gosta de saber dos desafios antecipadamente eu vou mostrar agora, né, todas as missões épicas e lendárias da sexta semana que vão ser liberadas na próxima semana, obviamente lembrando que as tarefas lendárias serão liberadas na quarta, dia 14 e as tarefas épicas liberadas na quinta, dia 15 olhem só as tarefas lendárias o primeiro estágio para você ir até uma cabine telefônica e receber ordens da Sloane de novo essa missão, e que bom, né, porque é muito fácil para você colocar suprimentos de sobrevivência na fazenda do fazendeiro esse que já é um pouco diferente para você causar dano a oponentes em fazendas usar um bovino inflável esse item já tinha sido vazado então, né, pelo jeito vai chegar na semana que vem colocar vacas falsas em fazendas três vacas e para você causar dano a um disco voador pilotado por alienígenas e as tarefas épicas serão essas uma delas para você coletar 500 barras depois gastar 500 barras um desafio, né, digamos que complementa o outro destruir equipamentos localizados em cima de abdutores três no total abrir três baús ou caixas de munição em áreas de baixa gravidade instalar nanobots alienígenas em qualquer lugar menos na Alameda Incubador então, né, não pode usar nesse local não sei porquê, mas enfim três vezes destruir árvores alienígenas cinco e para você plantar mudas no cume dos cotocos no food truck do garfo e faca ou também na rádio FN então, três no total no caso então, tá aí, manos todas as tarefas lendárias e épicas da semana seis que serão liberadas na próxima semana claro, né, como sempre assim que as tarefas forem liberadas eu estarei, né, postando vídeos dando dicas para resolver as tarefas mais complicadas, tá? mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você acha, né, que nessa temporada a Epic Games deu um teaser aí da volta dos capangas no mapa porque as skins deles que se encontram nos arquivos há muito tempo podem ser lançadas ou vocês acham que não tem nada a ver as skins nunca vão chegar no jogo? eu acho que elas vão ser lançadas porque eu não vejo motivo de não ser a Epic Games tem noção, né que muita gente ia comprar as skins de capangas então eu tô confiando, né que as skins finalmente podem ser lançadas quem sabe até o final aqui da sétima temporada e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito e não esqueça também de mandar para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes se você conhece algum amigo, né que tem a skin ou tem o pacote do surfista prateado para ele ficar ligado, né que o envelopamento era para fazer parte do conjunto também mas ninguém sabe o motivo o envelopamento nunca foi lançado ainda se encontra nos arquivos mas eu acho, né que não vai ser lançado porque a skin e todos os outros itens do conjunto já chegaram há muito tempo não tem porque o envelopamento chegar assim do nada já que foi vazado há muito tempo também então eu acho, né que o envelopamento talvez nunca mais nunca no caso, né vai ser lançado aí no Fortnite então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui